Marcos Paulo foi o último a entrar em campo e pela derradeira vez com a camisa do Cruzeiro na Copa dos Campeões. Daqui pra frente, todo este pique só vai ser visto do outro lado do mundo. Convocado pelo técnico Wanderlei Luxemburgo para os amistosos do Brasil contra a Coreia e o Japão, Marcos Paulo vai ficar duas semanas com a seleção. E na despedida a Minas Gerais para aumentar a motivação, ele começou o clássico contra o América querendo calar velhos desafetos. No primeiro jogo eles tiveram a felicidade de fazer um resultado bom, só que acho que teve algumas palavras que a gente não poderia aceitar. Acho que agora vamos entrar, vamos lutar para conquistar o resultado positivo, mostrando que a equipe do Cruzeiro é assim, tem que mostrar jogando futebol, não dando porrada, nada e falando nada. Tem que entrar, jogar futebol e ganhar. Marcos cola sem deixar espaço para o rápido Somália. Foi o estilo implacável de marcador que levou o meio campo do Cruzeiro a ser o único jogador atuando em Minas, chamado pela CBF. O Marcos cola é um jogador bastante chato, né, que procura irritar o adversário, mas eu já conheço ele fora de cama, nós somos bastante amigos, mas que dentro é guerra, né, ele defendendo dele, eu defendendo o meu. O segundo a transbordar de empolgação foi o intrépido atacante Alex Alves. Hostilizado pela torcida do Atlético, que continuou no estádio para ver o clássico, o baiano fez de tudo para calar a torcida. E no finalzinho do primeiro tempo, lá foi ele pelo alto mostrar que anda bem de cabeça. E também com respostas afiadas. A resposta é essa. É igual eles estão mordidos com alguma coisa, não tenho culpa de nada, eu faço meu trabalho. Se ele quiser de xingar alguém, eu xingar na casa deles. Na volta para o segundo tempo, foram os jogadores do América, que não economizaram palavras para tentar deixar Alex Alves nudo. A estratégia traçada no vestiário parecia ainda mais facilitada com a expulsão de Marcelo Dijan. E a pressão americana chegou a balançar o Mineirão na falta de Álvaro, que explodiu na trave. Mas o Cruzeiro resistiu. Evanilson entrou pela direita e também acertou a trave. Na segunda avançada, o ex-americano recebeu na ponta e matou as esperanças dos antigos companheiros. 2 a 0 Cruzeiro e fim do papo. O futebol tem que ficar pianinho, quietinho e não falar muito. Eu acho que os jogadores do América foram infelizes nisso. E o Marcos Paulo até falou, a gente está engasgado e acabou. O clássico, eu acho que é assim mesmo, né? Cada emoção, cada jogo é uma emoção diferente. Quando a gente quer, é fogo, é difícil de superar. Então, a partir de agora, a gente está querendo muito, muito, muito mais. O Cruzeiro do baiano Alex Alves embala e volta à briga na Copa dos Campeões.